Espírito, a cidade, toda a unidade, de modo digno a me curou, meu chamado, somente um amor e um só Espírito, um só batismo, uma esperança, uma só fé, um só Senhor, e é sobre todos nós, agem no meio de todos, um Deus que vai de todos nós, e é sobre todos nós, agem no meio de todos, um Deus que vai de todos nós. Deus que vai de todos nós, de todos nós, de todos nós, de todos nós, de todos nós.